Agora eu falo pra você que Rony Lessa foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima em Tremembé, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira. Ele está preso desde 2019 por participar da execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Lessa agora está preso na penitenciária Dr. Taciso Leônce Pinheiro Sintra, a P1 de Tremembé, que atualmente está superlotada. O comboio com o detento chegou na unidade prisional a 1h47 dessa quinta-feira. O ex-policial militar estava na penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e solicitou em acordo de delação para ser levado para o complexo prisional de Tremembé. A ordem para transferência é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele deixou o Campo Grande em voo fretado pela Força Aérea Brasileira, às 10h47, horário de Brasília, dessa quinta-feira. O avião com Lessa pousou no aeroporto de São José dos Campos, no interior de São Paulo, hoje, 12h50, meio-dia e cinquenta. De lá, o ex-policial foi levado até o presídio em um carro da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, com escolta da Polícia Federal. O procedimento de ingresso na unidade é padrão em todos os presídios do Estado de São Paulo, com registro de entrada de preso, entrega de roupa, de presidiário e corte de cabelo, caso necessário. Em seguida, o preso é colocado em regime de observação durante pelo menos dez dias. No caso do ex-policial, a gente apurou que Lessa ficará em uma cela individual, isolado dos demais presos, de forma permanente.